Pra comer essas delícias, só se levar pra casa. E essa não é a única regra. Pra entrar na lanchonete, só de máscara. Costuma logo, né? Porque a pessoa não tem muito costume de usar máscara, né? Mas logo logo nós estamos acostumando. Além do capacete, o Wesley agora só sai de casa com mais um item de segurança. Pra evitar, tudo é válido. Nas ruas bem mais vazias que o normal, a máscara virou uma peça de vestuário. Idosos, jovens, crianças. E repórter também. Em Goiânia, por causa de um decreto estadual, o uso de máscaras se tornou obrigatório pra quem sai na rua ou frequenta ambientes fechados. Ainda não existe uma punição específica para quem descumpre a lei. Mas a população aderiu à nova regra. Ainda existe quem resiste a usar. É minoria. Mesmo de carro e de férias, Evandro não sai de casa sem. Proteção é sempre importante, né? Mesmo dentro do carro, estando sozinho, né? Porque a gente não sabe esse vírus, a gente não sabe de onde vem, de onde pode pegar, né? Nos veículos de transporte por aplicativo, o uso é obrigatório, tanto para o motorista, quanto para o passageiro. A gente pega pessoas saindo do hospital, não sabe se foi fazer exame, alguma coisa, né? Então, tanto pra minha proteção, como a dos passageiros também, eu uso máscara. Alessandro só sai com álcool em gel e máscaras. Tem que estar tentando proteger. A gente não pode parar, né? Tem algumas áreas que não parou. Igual a minha área não parou, eu tenho que continuar e tenho que se proteger por causa dos riscos, né? Elas são de vários estilos, cores, descartáveis ou de tecido. Pelo menos enquanto durar a pandemia, elas vieram pra ficar. Muito importante, porque tá crescendo muito os casos, né? É incômodo, não vamos negar não, a coisa é difícil, mas todo mundo tem que se esforçar. Até que surja uma vacina pra proteger melhor, né? Prevenir, né? A gente sabe que a doença tá esparramando, então a gente tem que prevenir.